Esse é o DJ NBitch, esse é o DJ NBitch, esse é o DJ NBitch, o mais procurado Passada a massa no porte, XS Maxx no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Vou lançar ali aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a Nomeco mais tarde, pra tá na base do morro E vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 Bate com a bunda quebrando Costa nela, prende e puxa, fica só no rebolado Encosta nela, prende, puxa, fica só no rebolendo Vende 4, 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 vende 4 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bate a bunda quebrada